Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo de hoje vai ser sobre encoder incremental. Aqui a gente montou aqui um circuito para fazê-lo funcionar na prática. No decorrer do vídeo vamos mostrar ele funcionando internamente. Vamos ter fotos também. Vamos monitorar as ondas e a fonte ele funciona, esse modelo aí funciona em 5,5 a 30 volts. Normalmente ele na indústria é 24, mas nada impede ele de funcionar essas faixas aí. A gente vai demonstrar. Ele é um encoder muito, muito bom sabe? Uma marca muito boa. Esse tipo aqui é importado ainda e mas já tem a fábrica já tem é uma multinacional e já tem fabricação nacional no Brasil. É muito boa essa marca. Então vamos continuar aí no decorrer. Agora eu vou ligar o circuito para a gente ver como é que funciona. É só uma demonstração pessoal. Pessoal, voltando aqui novamente. Só para, ó, ele tem canal A, canal A invertido, canal B, canal B invertido e o N e menos, N invertido N. É o zero dele. Pode ser considerado erro. Pode ser considerado erro e depender. A cada volta do encoder ele dá um sinal. Vamos continuar aqui. Aqui eu fiz uma adaptação com a minha retífica e para gente poder ver funcionar. Eu vou ligar ela, ó, tá vendo o sinal? Ó, o canal A tá defasado. Ele tá na frente, tá vendo? O canal B. Tá atrás. Então ele tá girando no sentido horário. Se eu reverter, eu não tenho como reverter aqui, mas no Proteus lá eu tô mostrando isso. Se reverter, ele vai inverter. O canal B vai entrar primeiro e o A depois, pra saber o modo de direção dele. aqui, tá vendo? Aqui ele tá funcionando em 5, ó. Tá? Como eu disse, ele pode funcionar de 5. Eu vou aumentar aqui, ó. 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 Ó o sinal lá vai aumentar por causa do osciloscópio. Deixa eu dar uma automática aqui. Ó. Olha a atenção do... Eu vou... Olha só. Olha o sinal. Tá vendo? Ele não... Ele é... Ele é tolerável até essa tensão aí. Vou botar em 24 aqui. управção. Olha só. Olha só. Olha só. Deixa eu dar um automático aqui. Tem que diminuir um pouco volts por divisão. Eu vou trabalhar em uma tensão menor. Deixa eu diminuir aqui. Vai funcionar com uma tensão menor aqui. Vamos trabalhar em torno 1. Vou botar uma tensão básica. Seria 12 volts. ok agora eu vou acelerar ele um pouco vai ser, eu tento aproximar um pouquinho aqui agora o osciloscópio eu vou dar um automático nele ó, esse encoder é para um tipo 5 mil ou 6 mil rotações por minuto ele é muito bom esse encoder, mas é antigo, hoje em dia tem coisas bem modernas bom pessoal, vamos começar aqui, eu fiz esse pequeno circuitinho aqui isso aqui é um contador, é um decodificador, BCD para 7 segmentos ele é um contador UpDo, para cima e para baixo e aqui ele conta se o ecoder está subindo ou descendo, ou seja, esquerda ou direita, aqui em cima é horário e anti-horário então o que vai acontecer, eu vou fazer ele funcionar aqui ó, reverter, provavelmente ele vai parar por causa da velocidade, ele não está muito rápido vamos ver se ele parar, ele não vai conseguir reverter não era para ter revertido, ele vai parar, agora ele parou, reverteu, aqui ó tá vendo ó olha só agora quem sobe primeiro é o canal A ó Minto Minto canal B ó, canal B sobe canal A e canal A invertido uma questão defasada em 90 graus sistema de quadratura deles esse aqui é o zero, cada vez que dá um giro em 360 graus ele manda um pulso pode ser usado para várias finalidades vamos tentar reverter novamente vai reverter ó, tá vendo que ele está diminuindo a velocidade olha o custo de zero aqui ó ó, vai começar, reverteu ó bom pessoal vamos falar um pouquinho sobre sobre a mecânica desse encoder tá vendo aqui ó, aqui vai ele é um eixo vazado tá pode ser ver o eixo do motor vai direto aqui ó o do acoplamento no final da saída do motor lá na traseira né e aqui tem uma, vai uma lâmina presa lá e ela fica, ela presa aqui nesse parafuso e fica aqui ó então para ele compensar quando ele fizer isso aqui ó é para ele não poder sair do lugar vocês entendem né eu vou deixar uma foto da lâmina que eu não tenho ela aqui seria um tipo acoplamento né mas esse só para compensar as vibrações dele que ele é direto no eixo vazado e para ele não virar logicamente né porque senão ele vai virar e vai vir pessoal quero falar um pouquinho sobre o plug dele aqui ó ele tem um cabo né ele vai nesse prensa cabo aqui ó e esse plug aqui é um plug industrial é um plug militar vocês devem conhecer talvez tenha gente, pessoas que não conheçam aí por isso a gente está explicando eles são bem, bem melhores agora vocês tem vedação muito boa pode ver ó aqui pode ver ó é bem agressiva a indústria né por isso é usado eles são bem mais caros logicamente né mas são bem melhores como tem ci militar tem várias coisas militar são tudo coisas que precisam ser muito, muito boas mesmo então é chamado um plug militar esse aí se vocês quiserem pesquisar é só botar no google que ele vai trazer vários tipos de componentes militares pessoal é sobre esse encoder né então ele é um tipo 2006 ano 2006 por aí 2005 e eu achei ele assim ele é muito bom a marca muito boa mas com o tempo eles vão desenvolvendo coisas melhores né eu achei um pouquinho eu achei um pouquinho a vedação dele do rolamento aqui ó um pouquinho ruim essa capinha ali é bem fraquinha e o que que aconteceu? entrou impurezas talvez água porque na indústria não é fácil e secou o rolamento saiu a graxa tem que dar uma lubrificada para fazer funcionar aqui e ele tá com defeito já no disco tá com disco quebrado não sei se consigo aqui ali ó tá vendo? e quando ele saiu fora ali ele pode ter passado a rotação dele também que a rotação é bem alta mas ele tá danificado por isso ele tá aqui para demonstração só para efeito de passar informações para vocês talvez alguém não tenha visto ainda como é que funciona encoder básico né incremental isso aí existem vários tipos de encoder tipo saídas bem coletor aberto tem outros tipos de tem comunicação né tem saídas para para me falha a memória agora mas são para altas distâncias para não ter tantas interferências hoje em dia está bem moderno as lentes estão melhores do a lente fica ali dentro ó hoje em dia ele já tá muito 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 moderno esse tipo de encoder não só dessa marca de todas as marcas né que o encoder hoje em dia é o coração das máquinas né tem que saber posição velocidade e várias coisas distância então é um pouquinho que a gente pode passar para vocês aí bom meus amigos chegamos ao final do vídeo espero que tenham gostado e a gente montou isso tudo aí para passar um pouquinho para vocês aí do é tudo simplório usamos o que a gente tem aqui mas acho que deu para pegar um pouquinho lá no proteus eu estou explicando melhor o funcionamento das ondas e esse tipo de coisa qualquer informações que vocês queiram por favor digitar aí no abaixo aí para perguntar que a gente está à disposição e espero que tenham gostado aí a gente vai encerrar esse vídeo e que Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo pessoal tchau